Oi gente, tudo bem? Acabei de chegar. Olha a minha marquinha de bronzeado, toda linda. E olha, pra você ficar um bronze desse, é só você ir na loja ou ir no parque. Entendeu? Meu cachorro tá latindo. Pode abrir a porta um pouquinho. Obrigado. São as minhas câmeras girls que trabalham comigo. Ai gente, eu postei um vídeo esses dias a respeito de como passar batom. Pode encostar a porta de novo. E hoje eu vou ensinar como você passar delineador nos seus olhos. Os meus são lindos, verdes. Mas pra antes, eu tenho que amarrar o meu cabelo. Vou repartir, pra não atrapalhar. Mas deixa eu pôr uma musiquinha. Um pouquinho, baixinho. Perto. Marra. Ai, desculpa gente. É que hoje eu tô um pouco atrapalhada. Linda. Deixa eu abaixar mais um pouquinho, tá muito alto. Pronto. Gente, eu vou pegar o delineador. Tá vendo? Que lindo. Eu não vou falar marca, porque eu ainda não estou ganhando para isso. Mas se alguém quiser, só me contratar que eu posso demonstrar produtos de beleza pra vocês. Que eu sou linda. E hoje eu vou ensinar, tá bom? Então, gente. Ó, eu peguei o meu delineador e peguei meu espelhinho. Não sei se vocês estão vendo direito os meus olhos lindos. Mas eu vou chegar um pouquinho mais perto da câmera. E vou pôr o espelhinho aqui na minha frente pra vocês poderem ver como é que eu faço. Então assim, ó. Eu fecho o olho. Ó, eu faço uma rapinha ainda. Ai, borrou um pouquinho, mas a gente ajeita. Olha que linda! Mas antes de você fechar o olho, você espera secar, senão borra, ó. Ó, você tá vendo? Você espera secar um pouquinho. Mas deixa assim, é só pra mostrar como é que faz. Eu vou pôr mais um pouquinho de delineador e eu vou fazer do outro lado. Ó, não liga pra esse, tá? Mas agora eu vou tentar acertar. É que vocês me deixam nervosa. Uhum. Uhum. Olha que linda! Olha! Uhum. Gente, tem um ditado que fala assim. Se você acha que eu ponho muito delineador, eu ponho mais. E bem mais. E exemplo, se borrou um pouco, você ajeita, sabe como? Vou ensinar, tá? Ó, borrou um pouquinho. Você faz sombra. Ó. Ai, eu pus o espelho na frente. Ah, pensou que eu tava errada? Meu, as minhas meninas que estão vendo eu me maquiar, elas seguem o meu estilo de maquiagem. E elas aprendem comigo, né? E elas sempre pensam que eu vou errar alguma coisa. Aí, pra melhorar, essa... Se você errou um pouquinho, você faz... Blush, tipo, sombra no olho. E aí, é uma maquiagem pra noite. Bem, eu adoro sair de noite. Então a gente vem, pega um pozinho brilhante. E passa no olho um pouquinho assim, ó. Uhum. Aí pega mais um pouquinho. E passa no outro, ó. Um. Arrasei! Aprenderam mais essa? Bem, meu nome é toda linda. Se você gostou das minhas dicas de beleza, que eu já fiz duas, me sigam, me curtam, porque eu vou postar mais. Eu estou com a galera do Vamae, tá? Eu dou umas dicas pro Frank também, porque ele é muito torto. Bem. Curtam, me sigam e tentem fazer a maquiagem. Eu estou com dicas pra você seduzir. Como seduzir garotos. Então, assim, eu vou dar dicas pra vocês nos próximos vídeos. Como seduzir garotos. Tá? E aí, me sigam pra vocês saberem. Beleza? O Vamae tá querendo que... O Franklin pediu, né? Mas o Vamae tá querendo que eu faça vários vídeos. Porque o Franklin não tá fazendo mais sucesso. Ai, gente. Eu sou um arraso. Eu sempre falo isso pra Franklin. Beijo. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.